Tá vendo? Olha minha gente, vamos falar agora de uma denúncia, uma denúncia de abuso sexual contra uma menina de 8 anos. Que coisa, que coisa triste né? Grave né? 12 horas e 35 minutos. A gente traz esse assunto. O suspeito de abusar da menina de 8 anos, ele foi preso e acabou sendo esfaqueado pelo irmão da criança. Olha, olha atenção João Pessoa, atenção minha Paraíba, porque só aqui tem, ninguém tem. Após ele prestar um depoimento na delegacia, o irmão da criança disse, eu não aguento. Você molestou a minha irmã de 8 anos? Eu tô com Sabrina Barbosa ao vivo, com a delegada, doutora Joana Dark, que tem mais informações. Doutora Joana Dark faz um trabalho excelente aí nessa delegacia. Contigo Sabrina. Oi Samuco, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente, você começou a contar aí como tudo aconteceu. Na verdade chegou na delegacia de crimes contra a infância e juventude, esse caso, dessa criança de 7 anos que teria sido estuprada. Desde da semana passada que a delegacia vem investigando essa situação. E ontem, o principal suspeito que seria o padrasto desta criança foi prestar depoimento. No momento da escuta, quando ele terminou de ser ouvido pela delegada, ele simplesmente foi esfaqueado pelo irmão da vítima. O irmão da vítima pegou uma faca e atacou o padrasto da criança. O que é que acontece? E no meio de toda essa confusão, um policial tentou apaziguar a situação e o irmão da vítima levou um tiro no pé, que é um tiro de contenção, como a gente chama, para que realmente um crime não acontecesse na porta da delegacia após o recolhimento de um depoimento. Mas para entender melhor essa história, principalmente partindo do início, como que está essa criança que teria sido estuprada, tem provas, tem toda uma situação dessa conduta. Eu vou conversar com a delegada, a doutora Joana Dark, que vai me mostrar um pouco o caminho que levou a essa história, desde o início, quando chegou na delegacia, essa investigação desse estupro. Como foi que vocês excepcionaram? Me conta um pouco. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Samuca. Esse crime foi noticiado à delegacia há uns 15 dias. Por não ser uma situação de flagrância, baixou-se portaria e começamos a investigar, né? A menina foi submetida à escuta, a exames, todo um acompanhamento da delegacia, do conselho tutelar. E já concluído o inquérito policial, faltando apenas a escuta do acusado, a qualificação interrogatória dele. Ele compareceu ontem, foi apresentado por um advogado, negou o fato, claro, né? Que todos negam. E ao terminar o seu relato, ele, quando saía da delegacia, foi surpreendido pelo irmão da vítima. E não se sabe como ele tomou conhecimento, mas ele abordou o acusado e esfaqueou na frente da delegacia. Vendo aquele barulho, aquele tumulto, o policial saiu, viu o que estava acontecendo e, vendo que o rapaz estava esfaqueando o outro, deu um tiro para cima para intimidar. Como ele não se intimidou, ele deu esse tiro para conter a fúria dele, né? Então, o esfaqueado começou a perder muito sangue, o próprio advogado foi quem o socorreu, né? Não sei informar o estado de saúde dele e nós solicitamos o SAMU para que socorresse também o rapaz, o irmão da vítima. Acredito que ele já deve ter ido para a delegacia, né? Com certeza, porque eu ouvi um pedido da mãe dele, solicitando um advogado, porque o filho dela ia passar por uma vítima de custódia. Então, o procedimento é isso. Depois que ele saísse do hospital, ele já se encontrava preso, ele ia para a delegacia de homicídio e onde foi autuado, né? Por tentativa de homicídio. Então, nesse caso, falando sobre o acusado do estupro da criança de 7 anos, que é o padrasto, como foi que aconteceu? Se tem relatos de pessoas ou até mesmo quais as provas circunstanciais nessa situação que realmente comprovam que houve o abuso e que ele é o acusado dessa situação? O que é que vocês têm em mãos de provas? Olha, nós temos o relato da criança, que é rico em detalhes, né? São coisas que uma criança, se ela não presenciar, ela não tem condições de falar aquilo, né? E também no exame, constatou-se não uma penetração sexual, mas vestígios de coisas tipo ato libidinosos, né? Foi detectado no exame sexológico da criança. Nesse caso, o acusado vai seguir preso? O acusado da agressão... O acusado do estupro? Não, o acusado do estupro, ele está... ele está... foi indiciado, está em liberdade, certo? Isso vai depender da justiça. A justiça vai... como é que a justiça vai entender, se determina uma preventiva? Vai ser da justiça, porque o inquérito da delegacia, como foi uma situação do flagrante, foi instaurado por portaria. Tá aí, obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Olha, a gente lamenta muito essa situação, principalmente pela família da vítima, que acaba realmente subindo a cabeça, como a gente costuma dizer, o ódio, né? Num momento como esse, se trata de uma criança de 7 anos que foi abusada dentro do seu estabelecimento, onde poderia realmente ter ali toda uma proteção. E infelizmente acontece uma situação como essa. O irmão da vítima, ele segue internado no hospital, mas não corre risco, embora a gente já tenha o resultado do hospital de trauma, que é onde está o acusado do estupro, está no hospital de trauma. Ele vai passar por outros procedimentos hoje à tarde, mas também não corre risco de vida, mas a situação dele é bem mais delicada. A gente segue com orientações de esperar um pouco para saber o quadro clínico dele, para dar mais informações e atualizar, neste caso aí, dessa criança. Volto com você, Samuca, direto aos estúdios. Gente, é o seguinte, eu evito falar, antes que haja uma investigação completa, todo um exame e tal, não é? Para depois a gente não cometer nenhuma injustiça. Agora, o que tem de cabra de peia, tentando estuprar mulher, crianças, não é? Dentro de casa, estuprar filhas. A gente vê muito isso, não é isso? A gente vê muito, a gente mostra aqui, tem mostrado. É um negócio impressionante, a turma não toma jeito, cara. Tanta mulher por aí, não é? Às vezes, mulher querendo ter um namoro com o cara, não é? E o cara vai e pega uma criança ou uma filha. É safadeza, não é, meu? É safadeza. Então, a gente evita segurar um pouquinho, porque a gente espera o resultado, espera tudo para poder dar um cacete. Para não praticar uma injustiça, não é?